Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de novo e hoje eu vou trazer uma curiosidade, na verdade. Você sabe por que a cor vermelha está relacionada às questões do sexo, à sexualidade, enfim? Vocês já viram, né? Quando alguém quer seduzir, quando alguém quer chamar a atenção e tal, o que faz? Usa a cor vermelha, mais especialmente as mulheres, né? Então, muitas vezes colocam um lingerie vermelho, um vestido, uma blusa mais assim, tchan, vermelha, interessante, né? Então, o pessoal aqui da minha equipe achou uma matéria bem legal e colocou, falou, Carla, fala a respeito disso que eu acho que vai ser bem interessante. Então, eles viram, é uma pesquisa que foi feita e foi publicada no Jornal Internacional de Terapia Sexual e essa pesquisa mostrou, então, que para os homens, né? Que tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Eles consideram que as pessoas que estão vestidas aí de vermelho, né? São pessoas mais sedutoras e mais atraentes. E para os homens, especialmente, a cor vermelha foi vista nessa pesquisa, né? Como aquela cor que realça, então, como é que é? Percepções que estão relacionadas à atração física, à atração sexual e também uma boa posição a um status social. Olha só. E aí, o mais curioso dessa pesquisa aí que mostrou, que está relacionada aí com essa cor, que essa relação, né, da cor não é nenhuma surpresa. A gente já sabe que isso está presente em muitas coisas, mas que a origem disso tudo poderia estar relacionada à evolução humana. Olha só, né? O povo foi buscar na pesquisa bem lá, o buraco bem baixo, né? Então, esse relato, nesse texto que a gente viu lá, né, da revista de terapia sexual, mostrou que as primatas fêmeas, como, por exemplo, os barruínos e os chimpanzés, eles têm os rostos, né, com uma cor avermelhada. E quando eles estão num período fértil, né, as fêmeas, quando estão num período fértil, essa cor avermelhada, ela fica mais vermelha ainda, que é para realmente atrair, né, o macho para que, então, possa haver a reprodução. Bem interessante, né? Então, talvez seja daí, né, que possa o vermelho estar associada, associada a essa cor, a uma questão de atração sexual e de sedução, tá? É isso, é uma curiosidade do seu conhecimento aí a mais. Obrigado. E eu espero que você tenha gostado dessa curiosidade, tá bom? Se você tiver também alguma curiosidade, você tem algum assunto que você queira que eu traje aqui, mande para mim. É sempre bom a gente compartilhar com outras pessoas, não é verdade? Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, compartilhe, inscreva-se no canal, conte para outras pessoas, você vai estar me ajudando bastante fazendo esse tipo de coisa. E não só a mim, né? Outras pessoas, que todo mundo tem que ter uma questão relacionada a sexo, vai ter oportunidade de esclarecer aí algumas questões, tá bom? Um beijo grande, até o nosso próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho